E ora, muito bem, estamos aqui de regresso para falar de quê? De futebol. Eu estive presente em Leiria, os dois dias da Final Four. O Braga jogou contra o Sporting e o Benfica jogou contra o Estrela Praia. Estive lá dois dias em trabalho para a Fundação da Liga, uma rádio praticamente interna, mas que oferece aos ouvintes no estádio, na frequência modelar em FM, mas também através de uma emissão online. E então estive lá, pelo segundo ano consecutivo, em Leiria, a fazer os jogos para a Final Four. Acabei por ficar lá, passei a noite lá em Leiria, e estive também a beber um pouco daquilo que é o ambiente da Final Four, da Taça da Liga, não só no estádio, mas também na Fanzone, que é um espaço central na cidade de Leiria, que tem várias atividades, como também tem lá empresas presentes, como a Cidade FM, algumas marcas de bebidas como o Superboc, também a Barraquinha da Liga, para que vocês pudessem comprar camisolas, bolas, os bilhetes para os jogos. E então viver um pouco a Taça da Liga, e também trazer uma opinião, eu nem era para falar sobre a Taça da Liga, mas trazer uma opinião, também aqui para as minhas plataformas online, sobre aquilo que se passou no jogo do Braga, e do Sporting, e também no jogo do Benfica, frente ao Estoril Praia. Uma Taça da Liga que me parece que o formato, cada vez mais, são para as equipas grandes, mas o futebol, na teoria, é uma coisa, e na prática, é outra. E eu acho que cada vez mais o futebol vive-se de uma forma apaixonada, e não racional. Porque, creio que antes do primeiro jogo, na terça-feira, a opinião pública, a maioria das pessoas, já traçavam uma final, Benfica Sporting, dando claramente o favoritismo, ao Benfica e ao Sporting, que eu até concordo, a dar esse favoritismo. Outra coisa, é tentar perceber, se realmente no futebol, o favoritismo, nos leva, àquilo que é sempre o nosso pensamento fechado. E é isso que eu luto no futebol. É uma luta diária, em que o pensamento no futebol não pode estar fechado. Eu acho que, hoje em dia, existe muito mais uma forma irracional de ver futebol, de pensar futebol, e a própria pessoa pensa que a opinião dela é superior à tua, sem tentar perceber o outro lado da moeda. Porque um jogo de futebol, é um processo defensivo e um processo ofensivo. E as armas que cada treinador tem, é no intuito de, em competição, levar-te a um resultado positivo. E muitas vezes, a forma de como a tua equipa joga, é apenas um mero indicador, para aquilo que tu possas atingir. Principalmente numa eliminatória, principalmente numa Final Four, não é um jogo de campeonato, onde tudo se decide nos 90 minutos, 95, 96, e se não acontecer, existe, então, a marcação das grandes penalidades. Mas isto é um pensamento que eu trago para a vida, não só devido à minha experiência dentro do futebol, eu acabo por não ser um mero adepto, e não quero dizer com isto que estou acima de qualquer pessoa. A experiência que eu tenho me leva a falar de futebol de uma forma mais racional, tendo também clube, como vocês sabem, mas eu não uso o meu clube para tentar ser superior a alguém, ou ter uma opinião diferente da pessoa, colocando-me em bicos de pés e dizer, estás a ver, tu estavas errado, ou estás a ver, tu estavas certo, e o futebol tenha uma panóplia de situações diferentes, em contextos diferentes, que muitas vezes a previsão não é a melhor forma de tu perceberes de futebol, mas sim analisar o processo e tudo aquilo que acontece dentro das quatro linhas. Isto é quase uma reflexão, mas vamos já aos jogos, até porque parece que várias pessoas também têm que justificar situações no futebol só porque aquele jogador custou muito mais dinheiro ou porque ganha mais dinheiro do que o outro. E então parece que também no futebol uma equipa que remata mais e uma equipa que tenha o maior maior porcentagem de pós-tebola é uma equipa que merece ganhar. Estamos aqui a falar de justiça como se houvesse alguém que irá decidir ok, tu tens razão, aquela equipa deveria ganhar o jogo, é uma infelicidade porque fez 20 remates e não ganhou. Pois, lá está. É o tal jogo de moeda em que tu olhas só para um lado e do outro lado está uma equipa a tentar defender o jogo, a tentar não sofrer o golo e depois sair em transições. Isto também é um pouco a imagem dos clubes grandes em Portugal. Os clubes grandes em Portugal quando se inverte os papéis está tudo bem até porque vão para a Liga dos Campeões se tiverem que defender contra uma equipa como por exemplo o Real Madrid ou o Bayern de Munique é muito bem jogado e a equipa sai em transição. A justiça aí não se aplica. Estamos a falar dos clubes grandes quando defrontam equipas teoricamente iguais ou superiores e acabam por descer as linhas porque a preocupação é não sofrer para depois sair. Ora bem, aqui é igual as equipas teoricamente mais pequenas acabam por defender e com uma preocupação de não sofrer para depois sair para o ataque e marcar golos. Portanto, a minha pergunta é onde é que está essa justiça quando nós sentimos na pele o reverso dessa moeda. Portanto, o futebol é muito assim e cada um puxa a brasa à sua sardinha e vai sempre defender o seu clube independentemente da forma como joga ou mesmo independentemente do resultado final porque deixa as pessoas mais chateadas quando perdem porque deixa as pessoas mais contentes quando ganham. E eu vou passar também aqui um exemplo que é um exemplo do Daniel do Daniel Figueira que é o capitão da equipa do Estrelo Praia e eu estava no estádio. Da mesma forma que o Mateus também sofreu isso frente ao Sporting e aqui os guarda-redes têm sempre esta situação de demorar nessa reposição de bola e o público fica né? Fica ardente. O público fica doido pela reposição da bola demorar tanto tempo e eu creio que o jogador faz aquilo que tem que fazer numa gestão de tempo que tem a ver com o seu resultado e estará lá o árbitro para tomar essa decisão porque é o árbitro que atua nessa decisão a dar cartão amarelo ou não tanto ao Daniel Figueira como por exemplo o Mateus do Braga e é claro que as pessoas que estão na bancada acabam por ficar muito chateadas por causa dessa demora da reposição de bola ora bem se fosse um Sporting por exemplo a jogar em Inglaterra ou na Alemanha ou em Espanha num determinado momento talvez talvez o Adan também demorasse a fazer a reposição de bola porque tem a ver com o resultado tem a ver com a equipa tem a ver com o contexto com a prova e tem a ver com o medir forças com a equipa naquilo que é gestão de tempo exatamente igual ao Benfica se estiver a jogar contra o Real Madrid ou se estiver a jogar contra o Berde Munique é lógico que o Benfica vai fazer uma contenção se estiver com resultado positivo nessa gestão de tempo e é algo que as pessoas acabam por não entender porque fala-se que há uma falta de fair play mas para mim isso é a maturidade de um jogador que nós apelamos enquanto treinadores essa maturidade é feita com aquelas expressões que é a ratice do jogador porque a equipa precisa de respirar precisa de uma pausa e é perfeitamente normal agora terá o árbitro que decidir sobre essas situações e então é o jogo da moeda é o jogo da cara e da coroa nós não podemos estar sempre a olhar para a cara fechar os olhos para a coroa porque no dia que a coroa ganhar nós nunca vamos perceber o porquê que a coroa ganhou e esse é um grande problema do futebol e eu falo especificamente do futebol português em que eu acredito que tem que haver o clubismo para mim o clubismo tem que estar sempre em cima da mesa porque se nós não defendermos aquilo que nós gostamos vamos defender o quê? Percebem? Agora eu acho que nós devemos dosear aquilo que é o respeito pelo adversário porque as picardias são sempre saudáveis porque o Sporting foi afastado e os benfiquistas brincaram com a situação certo? No dia a seguir os benfiquistas acabaram também por serem afastados e a brincadeira voltou ou seja foram os Sportingistas a brincar com os benfiquistas eu acho isso saudável agora quando passamos a linha desse respeito é que eu acho que o futebol perde piada e o ser humano enquanto pessoa racional também perde piada e aí é que temos um grande problema uma Final Four que está a ser construída para que os grandes estejam na final vamos ter um Braga Estoril Praia em que me leva a um entusiasmo não digo grande mas um entusiasmo bom porque estamos aqui às portas de um jogo em que o Estoril Praia pode fazer a diferença e eu falo do Estoril porquê? porque há coisas e eu sou uma pessoa que eu não sou um influenciador eu sou um treinador de futebol que aproveita aqui o meu microfone para dar a minha opinião e tentar trazer-vos um futebol diferente não um futebol tão apaixonado mas um futebol mais racional e eu como não sou um influenciador eu não tenho que mostrar tudo o que faço na internet e há coisas que se passaram nesta Taça da Liga que me enchem o coração e eu falo do Estoril Praia porquê? porque ontem o Benfica foi eliminado pelos penaltis frente ao Estoril Praia e eu já tinha acabado de fazer a emissão portanto eu dei a minha opinião final tinha acabado de fazer a minha emissão e eu pensei em tentar encontrar o António Silva do do Benfica porque temos aqui uma relação em que o António ainda Júnior apareceu na minha stream e fomos falando e até combinamos várias vezes nos encontrar e nunca conseguimos andamos sempre desencontrados mas eu depois percebi que o Benfica e a equipa de futebol quando perde acaba rapidamente por se despachar autocarro e vão embora aconteceu isso ano passado com o Sporting em que eu também iria estar eu gostava de estar com o Nuno Santos que é um jogador que eu gosto muito do Sporting e o Sporting quando perdeu claro que a equipa fica num estado de alma péssimo e querem se despacharem e ir embora e eu estava a arrumar as minhas coisas tinha mandado uma mensagem ao António mas depois percebi que o Benfica foi eliminado há um um respeito e eu respeito o jogador e o jogador muitas vezes não quer tirar uma fotografia ou falar e então eu respeito isso e quando tinha arrumado as coisas e estava a descer o elevador e eu pus a mão no bolso peguei no telemóvel e ia ligar ao treinador vencedor ao Vasco Seabra é um amigo já de alguns anos e quando eu estava a pegar no telemóvel estava a descer o elevador quando eu estava a pegar no telemóvel no corredor que dá acesso aos balneários e à sala de imprensa eu saio do elevador e o Vasco Seabra aparece no corredor e quando eu vejo o Vasco Seabra o Vasco Seabra olha para mim soltou um sorriso de felicidade eu tinha dito ao Vasco opa ia-te ligar mas olha coincidência encontrei-me contigo aqui no corredor aqui do estádio a felicidade do Vasco o abraço que ele me deu e ainda ficamos abraçados para aí 10 segundos 15 segundos pusemos todas as pessoas staff técnico do Estrelo Praia pessoas da liga tudo olhar para mim e para o Vasco Seabra e foi um abraço sentido porque eu sei o que é que o Vasco passou e acompanhei o início do Vasco na formação do Passos de Ferreira em que eu ajudei também o Vasco Seabra e o Vasco Seabra quando olhou para mim que não contava ver-me no corredor houve um abraço houve uma troca de carinho falámos ali um pouco e quando eu olhei para a cara do Vasco Seabra a felicidade do homem por atingir uma final de uma taça da liga até porque em todo o Palmarés do Estrelo Praia os títulos são títulos de divisões secundárias de segunda liga e o Vasco o facto de ter passado o Benfica e ir a uma final transmitiu-me ali um conforto em que eu cada vez mais me ligo à pessoa me ligo ao ser humano e cada vez mais me desligo do tal clubismo que eu aceito que eu haja mas que eu enquanto ser humano cada vez mais estou afastado disso e estou muito mais ligado à pessoa ao ser humano e também àquilo que eu jogo em si ou seja a discussão tática do jogo em si é a coisa que mais me apaixona e eu não tenho que mostrar nada nas redes sociais até porque são coisas que ficam para mim e não tem que ficar para as outras pessoas não há um vídeo não há uma foto não há um reels não há um story não há um tiktok não há porque não tem que haver eu não tenho que partilhar isso e estou a partilhar aqui com vocês num vídeo sem qualquer imagens de terceiros porque eu respeito também a imagem das outras pessoas da mesma forma que as outras pessoas também têm que me respeitar a mim percebem porque a taça da liga também me trouxe alguns momentos de desconforto que com pessoas que passam por mim e começam a sussurrar e não me abordam não é porque uma coisa é internet outra coisa é cara a cara e é situações desconfortantes porque as pessoas olham para mim ficam a olhar numa esplanada num café começam com os telemóveis a mostrar a outra pessoa que não me conhece quem eu sou porque eu apanhei imagens minhas de telemóveis de pessoas a mostrar a minha imagem às outras pessoas e não me abordam portanto isto é é uma situação completamente desconfortável eu prefiro que venham ter comigo dê-me um abraço cumprimentámos-nos opa falámos e são situações desconfortáveis como também tive uma pessoa que correu a cidade leria toda um portista um portista de alma e coração andou a correr a cidade toda a mandar mensagens porque queria estar comigo e eu sou uma pessoa completamente aberta até porque eu na internet tenho um papel social não um papel de adepto tenho um papel social naquilo que é o desporto agregador e então tive um portista que vive em leria a correr a cidade toda para estar comigo isto teve isto teve portanto eu acho que o respeito máximo que eu tenho perante a pessoa também quero que tenham perante a minha pessoa portanto é mais fácil chegar a um gajo que tem um metro e noventa quase e dar-me um abraço e falar aquilo que tem que falar na cara e opa e a vida continua e querem partilhar podem partilhar agora eu tenho uma visão diferente daquilo que é a vida até porque já tenho uma idade para para estar muito mais centralizado do que à esquerda ou à direita portanto também tive momentos que não foram tão bons na taça da liga e mesmo em estações de serviço no Pombal portanto vocês pensam que eu não me apercebo das coisas mas eu apercebo-me das coisas e eu prefiro que vocês venham ter comigo cara a cara e joga como é que é? pá bom trabalho não gosto do teu trabalho não percebes nada de futebol mas que me digam isso na cara tá? sou uma pessoa muito terra a terra prefiro que me digam na cara do que andar ali a sussurrar com os amiguinhos e torna-se um pouco desconfortável e então é a ligação ser humano é que nos faz estar ligados eu peço desculpa por este desabafo até porque eu tive uns dias ausentes e se calhar até vou continuar a estar ausente naquilo que é tweets vamos ver depende da minha disponibilidade portanto foi um desabafo o vídeo vai ficar longo é o que é é um desabafo e também quero falar um pouco das equipas e mostrar o plano tático que foi uma coisa incrível por parte do Braga tá? pelo menos foi a forma como eu vi o jogo e incrível o Braga como também o papel do Estoril foi 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 bom tá? foi bom conseguiu passar o Benfica e foi e temos então uma final entre Braga e Estoril Praia pronto eu trago este quadro é um quadro mais aberto com a câmera mais pequenina mas depois vou voltar a colocar o meu quadro tático para explicar depois a forma das duas equipas jogarem aqui eu trago este quadro maior para tentar mostrar o 0-0 está em baixo que é a minha muleta para tentar mostrar então aqui o jogo de Sporting o Sporting que defrontou o Braga temos aqui os esquemas táticos em que ele coloca aqui 1-4-2-3-1 que eu não concordo nada mas é o que é é a minha opinião mas queria depois aqui mostrar um pouco as estatísticas principalmente na primeira parte eu estava a fazer na rádio análise ao jogo e falámos muito nestes dois últimos dias e mostrar aqui na primeira parte a posse de bola 60% para o Sporting e apenas 40% para o Braga só para começar com este primeiro jogo o Sporting teve 11 remates o Braga 2 certo reparem que dos 11 remates 3 direcionados com a baliza e o Braga 1 relacionado com a baliza portanto o Braga a 50% relacionada com a baliza na totalidade dos remates e apenas 3 remates à baliza num total de 11 e vamos fazer aqui a relação posse de bola e remates remates é a forma como tu chegas ao último terço e acabas por concretizar em 11 3 à baliza Braga 2 1 à baliza na totalidade e então vamos somar aqui já a segunda parte podemos ver também só a segunda parte em que o Sporting apenas faz um remate à baliza portanto estamos aqui a falar de estatísticas portanto o Sporting faz um remate direcionado com a baliza portanto faz 8 1 vai à baliza e o Braga 3 relacionados com a baliza se formos ver a totalidade do jogo e é aqui que muitas vezes os adeptos olham para isto e dizem que amasso que amasso mas claramente adeptos ligados ao Sporting o Sporting tem 62% de posse de bola o Braga 38 portanto o Sporting tem mais bola do que o Braga o Sporting faz 19 remates para 8 do Braga mas a relação da baliza o Sporting tem 4 e o Braga tem 4 mas nós que temos que ser justos também com aquilo que vimos o Sporting tem 3 bolas na barra um remate muito forte do Pedro Gonçalves e depois o Nuno Santos tem ali 2 remates que vão aos ferros e eu não vou pela sorte e pelo azar eu vou pela capacidade de trabalho que as equipas têm para chegar a um ponto de vocês dizerem que há sorte ou que há azar porque se o Nuno Santos não arremata nunca sabemos se a bola entra ou se vai ao poste exatamente como ao poste portanto o Sporting trabalha e depois resultante desse trabalho poderá então dizer opá tivemos algum azar porque a bola bate no poste e também por parte do Braga tivemos alguma sorte porque a bola foi ao poste mas é uma capacidade de trabalho em relação ao jogo eu não vou falar muito sobre o jogo para o vídeo não fazer não ficar muito longo mas vou determinar aquilo que para mim foi o mais importante que foi a forma de como Arthur Jorge conseguiu chegar para anular este Sporting portanto para Arthur Jorge a estratégia passou para não sofrer golos a estratégia passou para não sofrer golos e aproveitar as saídas para o ataque principalmente com Ricardo Horta e com Álvaro Djaló jogaram mais centralizados sim jogaram até porque a estratégia passou primeiro por anular o Sporting e depois sair e é fantástico esta forma de Arthur Jorge ter se apresentado com a equipa do Braga em termos de anular o Trincão e o Edwards sabemos que o Edwards na direita e o Trincão na esquerda são jogadores fortíssimos para receber a bola entre linhas e o Sporting desenvolver o seu jogo o Sporting é uma equipa que atrai por dentro e sai por fora muitas vezes com a subida de Isgaio ou de Nuno Santos e claramente Edwards e Trincão no espaço central e Olman acabaria por subir com Pedro Gonçalves e então ficava aqui uma situação de três centrais do Sporting estamos a falar no momento em que o Sporting tem bola portanto os três centrais com os dois médios Edwards e Trincão naquele espaçamento entre linhas e depois a largura a dar para Isgaio e também para Nuno Santos ora bem o Braga em muitas situações de organização defensiva o Braga fechava o espaço central que era o espaço do Iócaras e o Vítor Carvalho muitas vezes juntou-se juntou-se a uma linha de quatro fazendo uma linha de cinco mas sempre com a preocupação da movimentação de Edwards foi uma situação que no estádio dá para ver muito bem porque temos o ângulo aberto e não estamos na televisão e o Vítor Carvalho muitas vezes para que a linha defensiva do Braga defendesse a largura era acrescentar mais uma peça no setor defensivo e a largura tentar defender um Sporting com Isgaio ou com Nuno Santos mas muita atenção à movimentação de Edwards porquê? porque Zalazar vinha para dentro e o Pizzi também vinha um pouco para dentro e o João Moutinho fletia um pouco mais para a direita indo para a zona de Trincão Arthur Jorge pensou se tu tens o Trincão e tens o Edwards eu não quero que os meus dois médios do meu setor deixam para fechar o posicionamento até porque o Vítor Carvalho fazia uma linha de 5 mas se o Edwards descesse muito para o corredor central o Vítor Carvalho acabava por sair dessa linha se a bola tivesse por exemplo em Nuno Santos faria com que Borja depois fechasse o corredor central isto quer dizer que Arthur Jorge arranjou aqui uma fórmula de colocar o Vítor Carvalho e o João Moutinho nas zonas dos extremos do Sporting isso criou uma dificuldade enorme porquê? porque o Braga tem Zalazar e Pizzi e o que é que vai acontecer? Zalazar e Pizzi estão aqui vão certamente criar depois situações zonais em referência Zalazar e Pizzi com Pote e Ullmann ficando depois os dois jogadores do Braga o Ricardo Hortel de Zaló para os três do Sporting que é o Quaresma o Coates e o Inácio em que nunca pressionavam portanto o Ricardo Hortel e o Zaló posicionavam-se um pouquinho mais atrás dava o jogo aos centrais do Sporting e a única situação que o Sporting tinha para sair ou saía através de Nuno Santos que ao descer poderia receber uma bola de Inácio e então o Sporting saía pelo lado esquerdo ou então pelo lado direito através de Esgaio mas como num quadro tático isto é a teoria na prática a mobilidade dos jogadores porque o futebol é movimento também poderia tirar vantagem sobre isso que é um Braga que arranjou uma fórmula de defender este Sporting e queria sair na transição é lógico o Sporting também conta com a movimentação e a mobilidade de Trincão de Edwards ou de Pedro Gonçalves muitas vezes o Trincão para dentro e o Pote aparecer em zonas à esquerda que foi claramente baralhando as referências do Braga é lógico que o Sporting tem os jogadores que através da mobilidade também possam criar essa diferença e isso aconteceu até porque várias oportunidades o Pote no remate em que vai aos ferros e o Nuno Santos também teve essa oportunidade de rematar a bola também indo aos ferros da baliza do do Mateus ao intervalo eu tinha falado que os primeiros 15 minutos para o Braga eram fundamentais porque a estratégia passava por não sofrer golos e depois numa saída o Braga poderia fazer alterações a partir do banco e eu falei ao intervalo que Abel Ruiz podia ser importante porque se tu prescindices do médio e colocasses o Abel Ruiz tu abrias a frente-ataque com Djalo e com Ricardo Horta e eu pensei que quando o Pizzi saiu certo o Pizzi saiu e entrou o Abel Ruiz o que é que eu pensei Ricardo Horta vai abrir na direita Djalo na esquerda e Abel Ruiz jogava então no meio e não aconteceu portanto deixa-me só por aqui o Abel Abel Ruiz e isso não aconteceu vamos por aqui o Zé o que é que aconteceu o Artur Jorge mantém a fórmula e coloca o Abel Ruiz com o Djalo e no posicionamento do Pizzi entra o Ricardo Horta que o Braga com bola apresentava um trio ofensivo Ricardo Horta nas costas de Abel Ruiz e Álvaro Djalo e acabou por ser feliz porque numa oportunidade em que o Braga queria num excelente cruzamento o Abel Ruiz acaba por fazer o golo num cabeceamento à baliza de Franco Israel e o futebol é muito isto porque se eu fosse o treinador do Braga eu pensaria de igual forma não com as mesmas ideias porque ele tem as ideias dele e eu não cheguei ao ponto de tentar perceber que Abel Ruiz jogava com Djalo e mantinha a estratégia mas se eu fosse o treinador do Braga fazia exatamente a mesma coisa porque o Sporting vem com sete jogos sete vitórias eu tive a analisar o Sporting que depois do Stromgrase em que o Sporting vence por 3-0 o Sporting tem sete vitórias consecutivas o Sporting está num momento excelente e eu com as minhas armas eu tenho que colocar a minha equipa numa base de conforto que com as minhas armas eu quero chegar a um resultado que é um resultado positivo numa eliminação numa Final Four da Taça da Liga eu vou aproveitar o erro do adversário em termos posicionais e numa saída posso fazer o golo e isso aconteceu um Sporting que depois na minha ótica mesmo com as alterações com o Paulinho em campo com as alterações feitas o Sporting começou a jogar muito mais com o coração do que com a cabeça certo? e o Braga foi se alimentando muito do relógio relógio passa a ser amigo do Braga inimigo do Sporting aliás quando o jogo acaba e o Yulman faz aquele remato à baliza que me pareceu um pouco disparatado como tomadas de decisões disparatadas é não por falta de qualidade mas é muito mais um jogo de coração do que com a cabeça e então olhando para isto nós temos que dar na minha ótica mérito ao Braga é claro que os Sportingistas estão chateados é lógico porque a equipa perdeu mas se olhares para o lado do Braga de uma forma racional o Braga que pode ter sorte porque teve com as bolas batidas ao ferro da baliza do Mateus mas o futebol é muito isto o futebol é dentro da competição tu tens que ter resultados porque se nós andarmos sempre a discutir a forma de jogar então ao fim de semana reunimos-nos com os nossos amigos vamos jogar à bola e está feito não mas quando tu competes muitas vezes numa eliminatória é muito mais importante o resultado do que a forma de jogar isso não há não há dúvidas e a equipa que perde os adeptos vão ficar chateados e a equipa que acaba por passar os adeptos vão ficar contentes está portanto eu acho que o Braga e o Artur Jorge estão de parabéns porque encontraram uma solução defensiva para que o Sporting não pudesse marcar e com alguma felicidade isso foi acontecendo e numa saída acabou por fazer o golo a Belo Ruiz portanto temos o primeiro finalista o Braga para sábado nesta Final Four em relação ao Benfica trago também o quadro o quadro das estatísticas as primeiras estatísticas vocês sabem que eu não posso colocar imagens do jogo porque não tenho os direitos em relação ao Benfica Benfica que traz exatamente exatamente não a mesma equipa excetuando Musa não sei porque é que foi uma solução Musa sabendo que Marcos Leonardo no banco Arturo Cabral no branco Arturo Cabral no banco e fala-se que Musa vai sair no mercado e Roger Schmidt deu a titular a Musa como também estamos numa fase de muita discussão sobre o caso de João Mário portanto como eu tenho dito o João Mário é um jogador imprescindível para Roger Schmidt que não o vai tirar e ele prefere tirar um médio no meio campo para descer João Mário e colocar um extremo mas com a aposta aqui de Musa e por parte do Estoril Praia estávamos à espera desta equipa acho que Vasco Seabra está a fazer uma boa gestão até porque João Marcos é um extremo com qualidade o Tiago Araújo já jogou várias vezes no lado esquerdo Marqués o ponta de lança também já jogou em detrimento por exemplo de Cassiano e com uma gestão aproveitando creio eu o melhor 11 para defrontar a equipa do Benfica ora vamos às estatísticas primeiro a equipa do Benfica e do Estoril Praia na primeira parte portanto o Benfica 65% Estoril Praia 35% idêntico àquilo que se passou com o Sporting acho que o Sporting era 60-40 o Benfica 65-35 o Benfica tem 13 remates à baliza e o Estoril 3 o Benfica dos 13 tem apenas 2 à baliza de Daniel Figueira 2 remates enquadrados enquanto o Estoril 3 para 1 não foi os 50% do Braga Braga tinha 2-1 acho eu o Estoril tem 3-1 1 remate à baliza que foi o remate do Rafik Gitane que já lá vamos falar também desse jogador e da forma do Benfica então tentar defender aquilo que muitas vezes não tem como foco principal portanto as estatísticas claramente a favor do Benfica em termos de justiça social de ser a melhor equipa em campo porque fez 13 remates mas apenas 2 foi à baliza enquanto a equipa do Estoril Praia 3-1 foi à baliza curiosamente na segunda parte isto aqui ainda vai ferir mais os apaixonados pelo futebol ofensivo na segunda parte o Estoril Praia não tem nenhum remate enquadrado à baliza de Trubin e o Benfica com 10 remates soma 4 à baliza de Daniel Figueira de realçar que o Benfica tem dois lances de mano a mano com o Daniel Figueira um de Rafa e outro de Di Maria mano a mano com o Guarda Redes e o Guarda Redes acabou por defender essas duas grandes oportunidades para o lado do Benfica na totalidade do jogo 68% para o Benfica 32% para para a equipa do Estoril Praia e reparem que 23 remates para 4 à baliza mas de 23 apenas 6 foram enquadrados e o Estoril manteu-os 1 enquadrados portanto para mim e é a minha opinião quando uma equipa faz 23 remates à baliza 6 enquadrados com a baliza e apenas marca um golo alguma coisa não está a funcionar e alguma coisa que não esteja a funcionar não está a agregar à equipa que é trabalhada de forma totalmente ofensiva por Roger Smith portanto há aqui um erro vocês podem olhar para o futebol de uma forma anárquica e dizer 68% 23 remates 6 enquadrados é uma injustiça o Benfica não ter ganho mas tu estás a olhar só para a cara não estás a olhar para a coroa portanto se o Benfica tem estas estatísticas e só marca um golo vocês concordam que alguma coisa não está bem e se ofensivamente tu só tens um golo é preocupante tu sofreres também um golo e aqui a minha pergunta é aquela que eu faço sempre o que é ser uma equipa ofensiva para ti o que é realmente uma equipa que tenha um caudal ofensivo que na minha opinião uma equipa que tenha uma imagem ofensiva é uma equipa que consegue concretizar a maior parte das situações que cria e por isso nós estamos aqui a falar que as equipas ofensivas ganham por 2-1 3-2 4-3 5-4 5-2 4-2 porque porque conseguem concretizar as oportunidades que criam e há um balanço um equilíbrio em termos de concretização e criação e o Benfica tem um grande problema que eu creio que poderia ser resolvido por Roger Schmidt mas parece-me que o treinador insiste na mesma narrativa o que quer dizer que no futuro o Benfica vai passar pelo mesmo passou com o Casapia passou com o Farense e passou com o Estoril e vai continuar a passar até a final do campeonato a não ser que o senhor Roger Schmidt faça alguma coisa para equilibrar o barco porque se tu fazes 23 ramados seis bolas vão à baliza e marcas um golo é preocupante o teu futebol ofensivo mas mais preocupante é a coroa da moeda é que o Benfica sofreu o golo e curiosamente o Benfica é a equipa que sofre menos golos no campeonato e tem a melhor defesa e a equipa com menos derrotas no campeonato só que nesses números nesse fator minúsculo que é apenas uma derrota e é a melhor defesa do campeonato já custou ao Benfica os dois jogos em casa com o Farense e com o Casapia e agora o afastamento da taça da liga é que no pequeno é um pequeno pormenor que se torna gigante e na minha opinião a forma como o Benfica joga vendo uma balança em termos de equilíbrio e a palavra equilíbrio eu sei que é um comportamento defensivo mas quando eu falo em equilíbrio é em questões de balança em que tu tens dois pratos que é o defensivo e o ofensivo o prato do Benfica claramente é mais pesado no setor ofensivo e eu concordo é uma equipa grande portanto o prato é mais pesado no futebol ofensivo mas o problema é que se o prato é pesado e tu não consegues marcar mais golos com o adversário acresce a dificuldade de um prato defensivo tão levezinho acabar por sofrer golos e aqui é que temos um grande problema que é o desequilíbrio deste Benfica em termos de transição defensiva é realmente um problema ora vejamos não vou falar sobre o jogo todo isto é uma análise é uma opinião sobre aquilo que se passou em termos de por maiores portanto o Estilo Praia defende como linha de 5 baixa o Rafi Kitane e o Heriberto e deixa o Canciano o Benfica em termos de organização ofensiva coloca João Mário dentro faz subir o Morato Di Maria pode estar aberto e aqui temos um problema entre Di Maria e Yoshnas é um problema que acaba por aparecer em situações que o Benfica menos espera e acaba por ferir o Benfica porque o Benfica sofre golos em jogadas a serem criadas no lado esquerdo ou seja no lado direito do Benfica lado esquerdo do ataque do Estilo Praia o Musa cola-se aos centrais o Rafa mete-se aqui também pelo meio em que eu acho que João Mário e Rafa muitas vezes criam dificuldades num futebol ofensivo do Benfica mas também é João Mário no golo do Benfica que está no meio que recebe a bola e que depois faz o passe em que o Musa deixa passar e o Otamendi acaba por por fazer o golo do Benfica Coxo João Neves Otamendi com António Silva e então temos aqui a situação do Yoshnas que eu acho que é um jogador que cria desequilíbrios em termos ofensivos e que também cria desequilíbrios em termos defensivos até porque quando o Benfica ataca vamos imaginar que a bola está em Di Maria o Yoshnas é um jogador que claramente procura o último terço para dar uma linha de passe a Di Maria e muitas vezes o Di Maria em situações de um para um em algumas situações perde bola e o Benfica está muito desequilibrado que acaba no processo ofensivo um dos médios sair para dar uma linha de passe a Di Maria quando o Yoshnas completamente lá está o prato mais pesado no futebol ofensivo que é uma forma que o Benfica tem que é positivo mas tem é que marcar golos porque se não marcar é como se diz na gíria quem não marca acaba por sofrer e é aqui que depois o Estoril Praia e qualquer equipa que conheça o Benfica sabe que o Benfica quando perde a bola dentro do meio campo defensivo da equipa que está a defender há muitos problemas que o Benfica tem dentro desses problemas o Benfica acaba por resolver a esmagadora maioria das situações defensivas o Benfica acaba por resolver com os jogadores do setor ou seja António Silva Otamendi Morato o próprio Oshnas são os quatro jogadores incluindo o João Neves que é um jogador importantíssimo no fator defensivo acabam é principalmente os jogadores desse setor que acabam por resolver os problemas do Benfica porque os contra-ataques do Estoril e qualquer equipa que jogue contra o Benfica acabam por sentir um desconforto na equipa do Benfica porque há muitas situações de mano a mano um para um António Silva tem muitas situações de um para um Otamendi tem muitas situações de um para um isto quer dizer que o setor mais ofensivo do Benfica em termos defensivos o setor mais ofensivo do Benfica em termos defensivos é zero 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 é zero a reação à perda do Benfica é zero e tu tens o João Mário o Rafa Oshnas o próprio Musa que também defende a bola facilmente passa por essas linhas e o Benfica é bem-se obrigado a defender com os jogadores do setor defensivo e o João Neves nem Cocho nem Cocho apresenta índices defensivos que são necessários para este Benfica principalmente no jogo de ontem estou a falar do jogo para a Torre e o Benfica torna-se desconfortável e quem assiste os jogos do Benfica percebe isso que está sentado é desconfortável o Benfica na transição defensiva não resolver os problemas na frente e acaba por defender e acaba por resolver situações defensivas num para um isso não deve acontecer porque aumenta a probabilidade do adversário marcar mesmo que tu tenhas três remates à baliza e um enquadrado como foi o caso do Estrela Praia e o que acontece numa perda de bola é lógico que os jogadores rapidíssimos como o Heriberto que arrasta o Cassiano que arrasta e o Rodrigo Gomes rapidamente que nas costas de Oxnace vai aproveitar essa transição ofensiva por parte do Estrela Praia e repare que o Estrela Praia acaba por desenvolver e criar a jogada no corredor direito do Benfica defensivo o que cria pela direita e finaliza pela esquerda com o Rafik é impensável uma equipa como a do Benfica proporcionar ao Estrela Praia uma situação de um para um com o Rafik Quintana e com o Morato é impensável e quem prepara o jogo sabe claramente que há situações que mesmo o Benfica tem que ter algumas preocupações porque este Estrela Praia não está a fazer um campeonato de sonho mas foi o mesmo Estrela Praia que no grupo do Futebol Clube do Porto acaba por vencer e passar é o mesmo Estrela Praia que acaba na Final Four de afastar a equipa do Benfica é o mesmo Estrela Praia que é falado com os jogadores individuais como por exemplo o Rafik Itan e a transição do Benfica proporcionando espaço a um jogador como o Rafik Itan acaba de aumentar a probabilidade do Estrela Praia fazer o golo e é este olhar racional que eu tento transmitir sabendo que o Benfica na teoria é superior ao Estrela Praia como na teoria o Sporting é superior ao Braga mas durante a partida existem estratégias que eu creio que os próprios treinadores têm que se defender dessas estratégicas e apostar naquilo que é o seu jogo e o Benfica tem esse problema que se o prato ofensivo é mais pesado e se não consegue marcar um golo ou mais do que um golo com o adversário efetuando 23 remates e 6 enquadrados é porque se é difícil o prato mais pesado não funcionar imaginem o prato mais levezinho porque numa transição o Benfica está suscetível a sofrer um golo em que o adversário tem 4 remates à baliza e um enquadrado curiosamente o enquadrado é o golo do Rafik Itan é preciso olhar para isto com outros olhos e tentar perceber a situação da mesma e para terminar até porque o vídeo já está longo parece uma live stream e é o que é é a minha opinião vai para para as minhas plataformas é a minha opinião sobre a Taça da Liga porque eu não estive cá e há outra coisa que me deixa triste que é quando as coisas funcionam eu até vou passar aqui para o para o o geral eu acho que o geral é este até vou passar para o geral há uma coisa que me irrita que é quando as coisas funcionam nos penaltis e a equipa passa é porque é uma situação trabalhada porque nós trabalhamos à semana nós definimos quem marca os penaltis o nosso guarda-redes tem um trabalho fantástico com o nosso treinador de guarda-redes que estuda o adversário e ele bate para aquele lado vamos trabalhar o guarda-redes para aquele lado quando se ganha isto é uma beleza é tudo trabalhado quando se perde como o João Mário que veio falar ao microfone quando se perde diz que os penaltis são uma lotaria e esta é a forma de educação que o jogador profissional ao som do microfone traz para a opinião pública e aquele adepto que apenas viu o seu clube e quer que o seu clube ganhe ao ouvir isto vai interiorizar a mensagem do João Mário pensando que é uma situação normal no futebol não meus amigos em 2024 os penaltis não são uma lotaria em 2024 já há uns anos atrás os penaltis é uma situação muito bem trabalhada João Mário depois do que disse não deveria ter dito deveria cumprimentar o adversário que foi o melhor dos penaltis e avançou para a final da Final Four fica aqui o meu registro não me alongo muito mais vou esperar pelos vossos comentários e o futebol e o jogo e a relação são as coisas mais importantes para mim nesta fase da minha vida um abraço